Na noite de terça-feira, uma motociclista foi hospitalizada após uma colisão envolvendo um veículo ponto e sua moto na rodovia Mábio Gonçalves Palhano, zona sul de Londrina. Juscelia Rousseim do Pinheiro de Souza, de 41 anos, teve uma fratura na clavícula e foi encaminhada à UPA do Jardim Sabará. O condutor do veículo prestou ajuda à vítima. Stephanie Terleira para o Taroba News.